Mais de 80 milhões de reais foram liberados para campanhas de vacinação contra a gripe, raiva animal e para atualizar o cartão de vacinas das crianças. São 20 milhões de reais a mais do que no ano passado para estados, municípios e o Distrito Federal. Com esses recursos, também será realizado o monitoramento rápido de coberturas vacinais que busca encontrar crianças não vacinadas, ampliar e melhorar a cobertura das campanhas.